O que é o sexto gol? O que é o sexto gol? O que é o sexto gol para a sua equipa com falta de 42 segundos para jogar completamente à vontade esta equipa do Vermelho, a marcar golos sem qualquer nejo. Ana Azevedo, capitã de equipa e também autora de dois golos. Ana Azevedo esteve grande também nesta partida. Qual é a leitura que faz, Ana? Antes de mais, boa noite. A leitura que faço é que foi um bom jogo de futsal acima de tudo. Caio para o nosso lado, felizmente. Sabíamos que este é um jogo extremamente difícil. A equipa do Arneiros é uma equipa muito compacta, com jogadoras muito similares e muito aguerridas. Sabíamos que tínhamos que entrar bem no jogo, foi isso que fizemos, que marcámos primeiro, mas depois acabou por a equipa da casa ser melhor e acabar a primeira parte da melhor forma a ganhar. Na segunda parte virámos o jogo, corrigimos aquilo que estávamos a fazer de mal e conseguimos marcar e ganhar. Vocês aproveitaram muito bem quando a equipa do Arneiros começou a jogar 5 para 4. Sim, é normal. Quem joga sempre de 5 para 4 arrisca sempre a sofrer. É normal. Quem arrisca muito ou marca ou acaba sempre por sofrer. Eu não gosto muito de 5 para 4 por causa disso, mas quem não marca sofre. Nós felizmente marcámos, conseguimos defender bem, que acima de tudo também isso é importante no 5 para 4. E acho que se resume um bocadinho por aí a segunda parte, porque conseguimos marcar dois ou três golos de vantagem, obrigámos a equipa da casa a jogar 5 para 4 e isso facilitou-nos, se calhar, um bocadinho a nós, porque defendemos bem e conseguimos marcar. Obrigado. Obrigado.